A golpista causou prejuízo de mais de 200, ah não, pensei que era 200 reais. Tá certo isso aí, ô Sander? 200 mil, 200 mil reais, põe no ar. A mulher de 48 anos era investigada por crimes de estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, a golpista causou um prejuízo de mais de 200 mil reais. O trabalho começou no ano passado, quando as vítimas procuraram a polícia. As investigações mostraram que a suspeita pegava dinheiro dessas vítimas para supostos investimentos com rendimentos e aplicações. A mulher conseguiu montar um esquema de pirâmide, sendo que a maior parte dos valores ficava com a investigada e a menor era rateada entre os investidores mais velhos. A mulher, segundo a polícia, falsificava guias a títulos de impostos e até usava documentos da Receita Federal, Banco Central e até supostas comunicações de juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo. A mulher foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil. O caso é investigado. É, comadre, não dá, né? Comadre, aí fica uma vergonha, hein? Hã? Que vergonha. E agora? Como é que fica essa situação? Dando golpe, né? Dando golpe. Dando golpe.